O ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Paulo Vanucchi, participou de duas solenidades voltadas para a cultura. Primeiramente, ele, acompanhado de representantes do governo estadual, lançou no Museu do Piauí a exposição Direito à Memória e à Verdade, a ditadura do Brasil, 1964-1985. Nos registros, imagens que mostram artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e o presidente Lula. Mulheres e homens que escreveram um momento importante da história do Brasil. Uma liberdade que ainda é pouco tempo para produzir todos os seus resultados. Mas vejam que os últimos anos, 22 anos de democracia, especialmente os últimos 16 anos de avanços em direitos humanos, Fernando Henrique Cardoso e Lula. Os oito anos de Lula com o combate à pobreza, à inclusão racial, à inclusão escolar, mostram que é só na democracia que um país é capaz de encontrar, de fato, o seu destino histórico de nação. Depois do lançamento da exposição, o ministro seguiu para o Teatro 4 de Setembro, onde participou da abertura da quinta mostra de cinema e direitos humanos na América do Sul. Atividade que está sendo realizada aqui em Teresina e em mais de 19 capitais do Brasil. O governador Wilson Martins, acompanhado de Paulo Vanucchi, fez a abertura oficial da mostra. Ao longo dos anos vem amadurecendo na consciência do povo brasileiro. Direitos humanos como uma conquista e também como uma consolidação daquilo que representa o que é de mais importante na vida de cada brasileiro, que é a consciência da importância que é de você ser brasileiro e viver a liberdade na essência da palavra. Na abertura foi exibido o documentário Perdão, Mr. Fiel, de Jorge Oliveira. A quinta mostra segue até o dia 17 de novembro, onde serão exibidos mais de 40 produções, na sala Torquato Neto. Todas as sessões têm entrada gratuita.